Segura, se prepara, vou provocar, se controla e repara Eu rebolar, se comporto que eu encosto, mas não vou grudar Faz parte do que eu gosto, gosto de acessar Mas não vá pensando, que eu tô te chamando, não Eu já tô avisando, fica só olhando Não jogue velha pra mim, beijo tomada pra chuchar Saindo e pense que posso ser sua Não adianta insistir pra procurar uma ajuda Saindo e pense que posso ser sua Não jogue velha pra mim, beijo tomada pra chuchar Saindo e pense que posso ser sua Não adianta insistir pra procurar uma ajuda Saindo e pense que posso ser sua Segura, se prepara, vou provocar, se controla e repara Eu rebolar, se comporto que eu encosto, mas não vou grudar Faz parte do que eu gosto, gosto de acessar Mas não vá pensando, que eu tô te chamando, não Eu já tô avisando, fica só olhando Não jogue velha pra mim, beijo tomada pra chuchar Saindo e pense que posso ser sua Não adianta insistir pra procurar uma ajuda Saindo e pense que posso ser sua Não adianta insistir pra procurar uma ajuda Saindo e pense que posso ser sua Segura, se prepara, vou provocar Vou provocar, vou provocar Segura, se prepara, vou provocar Aperta, 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 pô